Cristiane Magalide Almeida, 47 anos de idade, foi assassinada por disparos de armas de fogo no ombro direito e na cabeça. Segundo o esposo, a vítima era usuária de drogas e vinha recebendo ameaças de morte por conta de uma dívida de 4 mil reais. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite da sexta-feira no bairro Jardim Marajoara. A nossa guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de que havia uma mulher vítima de disparos de armas de fogo no bairro Marajoara. Imediatamente as guarnições foram até o local, constataram a veracidade dos fatos. A vítima havia sido alvejada na região da cabeça e do braço. Foi acionado a equipe do corpo de bombeiros, foi até o local e já constatou o óbito da vítima. Essa vítima tem passagens pela polícia, tenente? Sim, a vítima tem diversas passagens pela polícia e os suspeitos estavam numa moto, uma motocicleta, porém as testemunhas não conseguiram passar mais detalhes sobre essa moto. Só informaram que a moto chegou, houve esses disparos de armas de fogo no interior da residência da vítima e posteriormente eles já evadiram do local. Segundo informações, ela tinha dívidas, só que ainda não há suspeitas. Então, nós não temos como afirmar, com certeza, são relatos de testemunhas e a Polícia Judiciária Civil vai realizar a investigação para confirmar essa informação. Onde a vítima residia era a ponto de vendas de drogas, tenente? A Polícia Militar já atendeu diversas ocorrências, atendeu diversas solicitações naquele local e já realizou várias prisões de usuários, tráfico também, vendas de entorpecentes e outros crimes que são cometidos ali pelo local. A Polícia Militar já atendeu diversas ocorrências, atendeu diversas ocorrências e outros crimes que são cometidos ali pelo local.